Abre a janela, rô, e deixe atenção no tambor Você não sabia, o carnaval é assim Abre a janela, abre a janela, amor, e preste atenção no tambor Você não sabia, o carnaval é assim Segunda O salva está em uma flor, vamos aproveitar Carnaval são três dias, meu bem, ninguém É de ninguém, ah, ah, ah Carnaval são três dias, meu bem, ninguém É de ninguém, abre a janela, ah Abre a janela, amor, e preste atenção no tambor Você não sabia, o carnaval é assim Abre a janela, abre a janela, amor, e preste atenção no tambor Você não sabia, o carnaval é assim O mar está agitado, meu amor, vamos aproveitar Carnaval são três dias, meu bem, ninguém É de ninguém, é de ninguém Carnaval é assim Bota lá pra mim. Obrigado, Dio. Até a próxima.